Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Nath, babá de um bad boy, mas... Apenas uma aposta. Não ouze. É você a babá que eu tinha contratado para ficar cuidando do meu filho? Sei lá, acho que sim. Ótimo, pode dar um jeito nele então. Quem é você? Eu estou aqui para ser babá de um tal de Loga. Eu me recuso a acreditar que ele contratou uma babá para mim. Então tu... Sim, eu sou o Loga. E lá vamos nós para uma escola de novo. Escuta aqui, você não pode andar comigo lá dentro, entendeu? E nem ouse contar a alguém que você é minha babá. Eu tenho uma reputação para manter e não vou deixar você estragar. A princesa aí já acabou com o xilique? Se me der licença, eu tenho mais o que fazer. Beleza, né? Nova escola, nova gente. Ninguém merece ver uma cena dessa. Concordo. Você é nova ou algo assim? Sou sim. Sou a Nath. Sou a Judy. Lá, 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 lá. É... O que você está fazendo com essa loira oxigenada? Você não me deixa nada, só para fazer amigos. Você não tem nada a ver com a vida dela, Loga. Ah, fica quieta, pirralha. Isso não é da sua conta. É assim que você trata os outros? É sim, e daí? Se eu ver você falando assim com alguém de novo, eu vou contar para o seu pai tudo o que você fez. Você não pode fazer isso. Claro que eu posso. Esqueceu que eu sou sua babá? Tá bom, tanto faz. Você é babá dele? É, meio que sim. Isso é hilário. Eu tenho que contar para todo mundo. Não, se eu nem souber que a escola inteira sábio vai me demitir e eu não vou conseguir completar a história... Quer dizer, eu não vou ter dinheiro suficiente para voltar para a minha casa. Ah, nesse caso eu vou ficar calada. Ah, ele não disse que tinha uma babá. Não é justo, ela pode ficar o tempo todo com ele. Mas a gente vai dar um jeito nela, com certeza. Loga, peça desculpas. Desculpa, mas não quer dizer que eu não vá te pegar amanhã. Tá de castigo. Você não pode me colocar de castigo. Já coloquei. Se eu fosse você, eu nem tentaria. Pode me soltar, por favor? Não me subestime. Ainda bem que aquela criatura tá quieta. Hum, tá quieta até demais. Loga, eu estou respeitando sua privacidade batendo na porta. Mas eu vou mostrar a minha autoridade como babá entrando assim mesmo. Olha o jeito que essa criatura deixa as coisas. Hum, diário. Gente, que babado forte. Eu espero que o senhor tenha um bom motivo pra ter fugido assim. O que é isso no seu rosto? Agora, me diz onde você tava e por que de ser machucado horrível. Não foi nada. Eu só caí da escada. Vou fingir que acredito. Vai dormir que amanhã tem aula. Talvez, com a ajuda disso aqui, eu possa criar um final diferente pra história. Mas, por onde começo? E aí, você? Ah, é você. Eu queria te agradecer por me proteger contra o Loga ontem. Não foi nada. Mas, super Loga, vocês se conhecem? Bem, na verdade, nós éramos bons amigos. Mas um dia, aconteceu um acidente. Anda, Hector! Judy, eu realmente acho que não deveríamos estar aqui. Mas esse é o melhor lugar para ver os vagalumes. Eu aposto que ele vai gritar. Quero só ver a cara dele. Ai, tem um bicho no mato. Acho que ele quer nos devorar. Calma, deve ser só o Loga pregando uma peça. Judy? Eu não falei. Por que você tá aqui? Sozinha e com ele. Qual foi, Loga? Você me assustou. Fica na sua. Eu não falei com você. Loga, você sabe que ele é sensível. O que deu em você? Vamos, Hector. Ou você é só um garoto fraquinho? Então tá. Depois de alguns socos, a Judy conseguiu finalmente separar a gente. Agora me detesta por causa da cicatriz no olho dele e porque ele acha que eu roubei a Judy dele. Então, desde aquilo, ele vive implicando com a gente. Nossa, só por isso? Pois é, né? Mas não tem muita coisa que a gente possa fazer. No, talvez tenha. Eu posso confiar em você? Eu acho que sim. O quê? Então você veio de outra dimensão? E que você precisa fazer um fim dessa história do Logan pra poder voltar pra sua casa? Sim. E eu acho que eu preciso da sua ajuda pra sair dessa história. Então, como que a gente faz pra esses dois ficarem juntos? É, provavelmente no baile da escola. Claro que tinha que ter um baile. O que você pensa que tá fazendo com ela? Não tem seu nome escrito nela. Quer apanhar de novo, Hector? Logan, já chega. Vamos embora. Eu sei o que vocês estão tentando fazer. Como? Eu nunca tiro o diário do meu quarto. Olha, foi mal entendido. Ela não tava... Eu sei. Mas ela me acha um babaca agora. Então é melhor desistir. Eu não desisto fácil. Então... O que você quer conversar? Achei que você queria falar alguma coisa. Nath, talvez dizer que seu cabelo fica horrível de trança. Sério? E você fica ridículo nesse cabelo de bad boy. Então eu era mais bonito antes? Não foi isso que eu quis dizer. Mas sim, eu acho que você era mais bonito antes. O que? Quer ir no baile comigo? É, sim. Por que não? Isso foi rápido. No dia da festa. Oxe, mas já? Deixa eu pelo menos colocar uma roupinha adequada pra ir chique, né? Oh, ser humano pra demorar. Ele demora assim mesmo. Logan? Você me concede essa dança, Julie? É Judy. Mas sim, eu aceito dançar com você. Que bom que vê que eles terminaram juntos. Não é, Nath? Nath? Vocês vão viver me pegando escondida agora, é? Por sua culpa, o Logan não me ama mais. Oh, minha filha. Ele ama a Judy. Não eu. Eu vou acabar com você mesmo assim. E Nath se transformou no monstrinho e acabou com ela. E meu trabalho aqui acabou. Pera, Nath? Algum problema, Hector? Eu tava pensando se... Eu posso ir com você. Mas e sua família? Eu sou apenas um personagem criado pra dar uma razão pro protagonista. Eu não tenho uma história própria em si. Com o passar do tempo, vou ser apenas um personagem esquecido nessa história. Você tem medo de ser esquecido, né? Eu acho que tem um espaço na minha casa pra mais um. Obrigado. Mas e enquanto seus amigos? Eu entendo que embora assim seja meio egoísta da minha parte, mas eu realmente não quero ser mais um personagem esquecido. Eu quero ser minha própria vida. Minha própria história. Eu não quero ser apenas um personagem de fundo. Então, por favor, eu entendo a minha escolha. Só não se esqueça da gente, tá? Eu prometo. Você vai fazer falta, nerd. Também vou sentir sua falta, Logan. Tá pronto? Claro que sim. Bom, foi a escolha dele, né? Não sabemos pra onde ele vai, mas... Mas eu espero que ele esteja feliz lá. Bônus. Adorei. Por que você seguiu ela até aqui? Eu que decidi vir. Por quê? Parece que terei que lidar com outro Logan. Amigos de cabelo laranja. Amigos de cabelo laranja. Ô homem alto do caramba. Tu roubou meu estilo. Ai, por que não podia ser uma menina? Você parece ser legal. De novo não. E agora? O que eu faço? Cara, se liga naquela menina estranha. A menina está falando de mim na cara dura. Se liga. Que tal a gente fazer uma aposta? Se você ficar com ela um mês inteiro, eu te dou o meu PS5. Fechado. Vai ser muito fácil. Viremos. Opa. Qual o seu nome? Nath. E tu? Quem é? Talvez o amor da sua vida. Tá mais o maior medo da minha vida. Ah, enfim. Bye bye. Não, peraí. Você gostaria de sair comigo depois da aula? Não. Beleza. Depois da aula, ok? Vai ser moleza. Buzi, tá bem? Será que você não olha pra onde anda? Na verdade foi você que esborrou em mim. Talvez você tenha que receber uma lição. Ninguém aqui vai apanhar, Jenny. Vaza daqui. Valeu pela ajuda. Ah, não foi nada. O meu nome é Andrew. Pera, tu não é homem? Ah, por que que todo mundo pergunta isso? E aqui são os armários. Valeu por me mostrar a escola, Andrew. Ah, não foi nada demais. Ei, Nath. Vamos, tá na hora da gente ir. Então, o que você quer fazer primeiro? Eu sei lá. Que tal a gente beber alguma coisa? Por que não tira essa máscara? Eu não gosto muito. É, só uma máscara. Deixe de drama e tira logo. Não acredito que me fizeram ficar com alguém como você. Já é tarde. É melhor eu ir. Idiota. Ei, a gente devia sair dessa chuva. Senão, você vai adoecer. Só porque eu não tenho escola. Você pode ficar até a chuva passar. Você podia tirar esse casaco e esse chapéu, já que estão molhados. Tá olhando o quê? Vem, vou te mostrar a casa. E esse é meu quarto. Quem é aquela? Ela não é ninguém. Só uma fracassada. Parece que a chuva não vai parar tão cedo. Então você pode passar a noite aqui. E eu vou dar um final diferente pra essa história. Mas, antes tem que descobrir quem é você. Ah, mais um dia de luta. Primeiro, só escuta quem é a moça da foto. Vai ser fácil. Bom dia, poste ambulante. A dona ia bater um pop-in com você, mas... Será que você pode me dizer quem é essa moça da foto? O nome dela é Ellen Smith. Ela ajuda na biblioteca da escola às vezes. Valeu, meu consagrado. Ah, você tá bem? Aquele cara te machucou ontem. Não, tá tudo bem. Enfim, valeu. Oi, Ellen. Precisa de ajuda? Você conhece alguém chamado Harry? Ai, preferia não ter conhecido. Como você ousa sair com meu namorado ontem? Olha, pra seu mestre eu disse não e ele insistiu. Você vai ver. E eu não vi nada. Oi. Por que você tá aqui? Só que eu queria conversar. Desculpa ter te chamado de estranha. Tá ok, eu acho. Sabe, eu não sabia que você namorava a Jenny. Eu nunca gostei dela, pra falar a verdade. A menina que você viu na foto era minha ex. Ela era uma pessoa incrível. Eles disseram que se eu quisesse ser popular, eu não podia andar com qualquer um. Então, eu terminei com ela. E você é a fada madrinha dos noites. Então, você queria me ver? Bom, não foi eu que mandou a carta, mas seria bom esclarecer que... Eu sei. Você merece coisa melhor. Não, eu... Quer ir na festa da Jenny comigo? Bom, eu não tenho nada melhor para fazer mesmo. Saiu o melhor que eu esperava. Agora eu amo logo pra essa festa sonha. Ui, gente, que roupa chique. Agora eu vou ter que achar com eles dois. E aí, Lydia? É que você tá muito bonita hoje. Ah, se eu quero dançar com você? Ah, eu não vejo por que não. Ah, cadê ele? Calma aí. Ele já deve estar chegando. Eu não achei que você estava falando sério. Eu não mentiria pra você. Vai contar sobre a sua aposta? Que aposta. De ficar com aquela garota ali? Ah... Como você pode me trair? Eu não quero ouvir mais nada de você. Adeus. Eu posso explicar? É impressionante como você nunca muda. Adoro, eu deveria me contratar. Nath, me desculpe pelo que aconteceu na festa. Ele fez a mesma coisa comigo uns anos atrás. Não, ele fez isso para os outros pararem de pegar no cabelo. Mas eu disse que gosto de vocês e arrependiam. É verdade. Eu não ligo mais pra popularidade. E eu quero que você volte a ser minha. Sim. Já me ensinou. Eu tô livre. Ué, pra onde ela foi? Tio. Mulher? Adorei essa roupa. Ah, eu também achei tão top. É até azul. Minha cor favorita. Ei, ei, ei. Ainda tô nervosa. Olá, raposita do meu coração. Vocês prestaram atenção? Então respondam. Por que os personagens Júti e Ecto estavam na floresta? Responda aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. E tchauzinho. Acabou! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma